Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jun, eu sou cirurgião plástico aqui no Instituto Yasuri da Amazônia. É uma instituição que tem parceria com a Smile Train e o Hospital Infante do Dr. Fajardo, que tem o objetivo de reabilitar os pacientes portadores de fissura lábio-palatina. Então, graças a essa parceria, já foi possível realizar mais de 1.200 procedimentos nesses pacientes. Eu me chamo Larissa, eu sou fonoaudióloga do Instituto Yasuri da Amazônia. Nós somos uma equipe de profissionais multidisciplinar, todos treinados e especializados na reabilitação do indivíduo com fissura lábio-palatina. Com o apoio da Smile Train e parceria com o Hospital Infante do Dr. Fajardo, A nossa equipe atende pacientes de toda a região amazônica. Atendemos também pacientes de outros países que fazem fronteira com o Brasil, como por exemplo, Colômbia e Venezuela. Olá, meu nome é Maiane, eu sou do interior de Envira. Esse é o rei Zongael, meu filho, ele fez a cirurgia dos lábios. Passamos uns 4 dias para chegar aqui. A gente veio de Envira, vamos de barco até Feijó. Pegamos um táxi e fomos para Rio Branco. De Rio Branco a gente pegou um ônibus e até Porto Velho. Pegamos outro ônibus, aí viemos para Manaus. A palavra Yasuri é uma palavra de origem indígena, mais especificamente da etnia baré, que significa sorriso ou estar alegre, que remete à alegria. E esse é o grande objetivo da nossa equipe. Eu sou o Ricardo Góes Figueira, cirurgião plástico. E é uma oportunidade incrível de fazer parte da história desses pacientes. Não só dos pacientes, mas como de toda a família do paciente. Visto que uma criança tratada, uma criança recuperada, tanto da lábio quanto da fala, da parte do palato, da parte funcional, traz uma qualidade de vida muito grande para a família. E a gente tem oportunidade de observar isso nas feições das famílias envolvidas, nos pacientes, principalmente os pacientes já maiores, que realmente traz um grande benefício para eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto